Boa noite, boa noite, família Fogão 24 Horas, boa noite a todos. São quase sete horas da noite, nesta quarta-feira, realizando e fazendo aquele resumo das notícias, das informações do que aconteceu hoje com o nosso glorioso Botafogo. Mas antes de falar das notícias, das informações, não sei se vocês vão reparar ou estão reparando, nós mudamos a nossa logomarca, tá? Então, nas redes sociais, já coloquei a nova logomarca e também na capa do nosso canal aqui. E também, a partir de agora, de hoje, os vídeos, a capa dos nossos vídeos vão ser já com a nossa logomarca. Lá no site, provavelmente amanhã a gente também deve mudar e tudo mais, tá? Nova era, tudo novo, novas transformações. O canal aqui vai ter muitas novidades, muitas informações, convidados, vão estar presentes aqui para debater e falar do nosso futebol brasileiro como um todo, né? Então, é isso aí. Vamos lá falar das notícias, né? O que aconteceu hoje com o nosso glorioso Botafogo? Bem, Luiz Fernando, na coletiva de hoje à tarde, comemorou muito o gol pelo Botafogo, lógico, pelo nosso Botafogo, e abre aspa, ele falou assim, a hora certa ia chegar. Tomara que esse fluido, desse gol que ele marcou ontem, né? Que venha muitos mais gols, que ele consiga realizar grandes partidas. Que ele é bom, ele só que, infelizmente, de mais dois anos, esqueceu completamente o futebol dele e começou a cair, 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 a torcida cada vez mais no pé dele. Então, tomara que agora ele venha, realmente ele tá um progredindo, tá subindo, tá voltando aquela era que ele era antes, na linha de fundo, ser mais aguto, centralizando e tudo mais. Mas, ali, naquele gol, ele tentou realmente cruzar, mas só que ele não viu o Pedro Raul, que demorou a chegar na área, e ele ali chutou. Deu sorte, um belo gol, e vamos ver, com esse gol que ele fez, de muitos que vão surgir pra nós o Botafogo. A gente precisa realmente dele. Queira ou não queira, a gente precisa dele, realmente, tá? Agora, a outra notícia, a outra informação, é que o nosso Honda treina com elenco, nesta quarta-feira, e fica mais perto de estrear pelo Botafogo. Realmente, correu, bateu com a bola, se movimentou, quer dizer, a gripe, eu acho, que já está completamente curada, e já está apto a jogar. Ainda tudo depende do nosso técnico, Paulo Autuori, escalá-lo nesse jogo, nesse final de semana, que será contra o Bangu, no nosso estádio mesmo, né? No estádio de Nilton Santos. Então, só depende agora de Paulo Autuori escalá-lo ou não. Então, vamos aguardar, mas hoje, graças a Deus, já está tudo tranquilo com ele, né? Tomara que não venha pegar novamente essa gripe, né? Que toma muitas vitaminas e tudo mais. Com esse clima nosso, né? Chuva, frio e não há corpo que resiste. Bem, outra notícia, a outra informação. Na espera por Honda, a torcida do Botafogo se encanta com Caio Alexandre, o autor, o autor e oologia. Olha, esse Caio Alexandre, por pouco, não sei se você lembra, por pouco, muito pouco, foi negociado para o Corinthians. Por pouco ele saiu do Botafogo. Você lembra? Por pouco. Realmente, ele veio da base, sempre é convidado para participar, lá na Granja com o Mari, em treinamento, até com os titulares da seleção brasileira. O nosso técnico da seleção, em vez de quando, chama ele. Então, ele é um bom jogador, um excelente jogador. Ali no meio de campo, está sendo sensacional. Está surpreendendo, realmente, a torcida, nossa torcida do Botafogo, até o técnico, até a imprensa em si. E ali, naquele meio de campo ali, ele tem que se titular. Ele tem que se titular. Se vai entrar a ronda, ou em outra contratação que chegar, mas ele tem que se titular. Ele está jogando pra caramba. Merece todo o nosso apoio. Um jogador da base merece todo o nosso apoio. Nossa torcida tem que apoiar realmente esse jogador. Está jogando como nunca. Agora, a outra notícia. É de Zico. O canal aqui é de Botafogo falando de Zico do Flamengo? É. Zico elogia ronda no Botafogo. Tremendo, palavra dele, do Zico. Tremendo jogador. Irei torcer muito pelo sucesso dele. É isso aí. Zico conhece muito bem o Ronda. Zico já foi treinador lá no Japão. E a palavra do Zico, dizendo que ele realmente é um belíssimo jogador. Então, tem tudo o respaldo. Será que ele vai torcer quando o Ronda jogar contra o Flamengo? Será? Aí não, né? Me lembro, estou me lembrando daquela entrevista faz pouco tempo. Faz pouco tempo, não. Há muito tempo atrás. Mas, que Zico tinha ódio do Botafogo. Porque na época dele, quando era jogador, que o Manga, os outros falaram que era bicho certo. Que a gente sempre vencia o Flamengo. Então, ele tinha um ódio, uma raiva danada do Botafogo. É, vamos embora ver se ele vai torcer realmente pelo Ronda. Vamos embora ver, né? Quando vem um elogio do lado de lá, a gente até desconfia. Bem, a outra notícia, a outra informação. Sem espaço no Botafogo, que realmente já está até esquecido. Já não falo dele aqui, já tem um bom tempo. Sem espaço no Botafogo, Fernandes, Fernandes interessa a clubes do Brasil e até dos Estados Unidos. Provavelmente, o Botafogo deve negociá-lo. Ou emprestar, mas bem provável. Se for para os Estados Unidos, vai ser praticamente vendido. E para o time aqui do Brasil, se tiver algum dinheiro, não sei o quê, está todo mundo com problema financeiro, todos os clubes, praticamente. Então, Fernandes interessa a alguns clubes e pode ser negociados, tá? Pode ser negociado. Agora, a outra notícia. Que já está disponível para o sócio-torcedor o ingresso Botafogo e Bangu. Bem, quero aqui dar uma pausa nisso aí, aplaudir demais a torcida do Botafogo. era para ser um pouco mais no jogo que foi realizado agora, né? Contra o Paraná. Porque era a estreia de Honda, a torcida comprou e foi ao estádio, foi comprando o ingresso, foi comprando o ingresso. Quando soube que realmente Honda não poderia, aí baixou aquela bola, aí até diminuiu um pouco a compra do ingresso. Mas, mesmo assim, a casa ficou entre 22 mil e alguma coisa de participante. Pagante foi que anunciaram no estádio, foi de 20 mil, mas tinha 22 mil pessoas no estádio onde o Milton Santos. Então, tomara que agora realmente Honda estreia no jogo contra o Bangu e que venha realmente a torcida comprar o ingresso. Encher a casa na estreia dele e vamos que vamos. Vamos lá. Só que tem, infelizmente, o ingresso está disponível só para sócio, provisoriamente. Abriu o check-up, né? Para os sócios comprarem. Então, essa é a nossa vantagem. Para quem é sócio, antes pode comprar o ingresso tranquilamente, com descontos e tudo mais. Então, essa informação está lá no nosso site, focal24horas.com.br, como você pode comprar o ingresso entre Botafogo e Bangu. Tá bom? Dá uma passadinha lá, vocês têm toda a informação de preços, de valores, como é que pode adquirir. Seja sócio, está perdendo uma grande oportunidade de ajudar o Botafogo, de ter o ingresso mais em conta, ter facilidade maior. Vamos lá, lá, tá? A outra notícia é que depois é torcida praticamente toda ela nas redes sociais, a mídia em si, o jornalista que cobre o Botafogo, os jornalistas que que narra o jogo do Botafogo, os comentaristas também, todos eles unânime dizendo sobre a preparação física do Botafogo que no segundo tempo cai de rendimento o Botafogo. Então, o que é que acontece? Há uma crise instalada já na preparação física do Botafogo. A diretoria, né, eu digo a diretoria, juntamente com o seu presidente, o comitê, né, causa por o Montenegro, o Ren, a José Mag, essa turma e a da toda. Então, juntamente com o Paulo Outra hora de ir, estão analisando e feito uma reunião para analisar como é que pode isso melhorar. Porque já é, já está uma crise, já está em xeque a preparação e algumas preparadores físicos do Botafogo estão já com a batata assando, já está com a batata assando. Espero que tome a providência o mais rápido possível, porque está aí a Copa do Brasil, está aí o Brasileirão que vai chegar e a Copa do Brasil, torcidos já estão alertando desde ontem, o jogo contra o Paraná lá não vai ser fácil. Tem que ter um senhor preparamento, preparação física, tá, tem que ter um senhor preparação física para o jogo que vai ser realizado lá com o Paraná. vai ser uma correria danada, é um empenho danado, que eles lá, porque o Botafogo aqui ganha só de 1 a 0. Eu gostaria de ser 3, que ia para lá com calma, com tranquilidade, com 1 a 0, para mim, 1 a 0 não adiantou de nada, vai ser um sujoco danado lá, tem que ter um preparo físico excelente para acompanhar os 90 minutos e um pouquinho mais que geralmente o juiz dá. então a preparação física nossa está em xeque e tem que a diretoria resolver essa situação o mais rápido possível, porque não é possível um time considerado pequeno correr mais do que a gente, o outro time vem e corre mais do que a gente, eu não entendo isso, tá, agora a outra informação, a outra notícia, é sobre o Pedro Raul, o Pedro Raul deu uma pequena entrevista e ele disse que não gosto de jogar pensando em vantagem, palavras de Pedro Raul, não gosto, é assim mesmo a filosofia, vamos entrar no jogo contra o Paraná com 1 a 0, mas isso não significa não, é como se a gente tivesse 0 a 0, jogar lá para vencer de qualquer custo, tem que ser assim, essa filosofia ser implementada no elenco e na cabeça de cada jogador, tem que ser assim, pensamento assim, tá, agora, agradecer demais, né, a todos vocês assinantes, a vocês que chegaram esses dias, graças a Deus, alcançamos aí 4.600 inscritos no nosso canal, vamos lá, vamos cada vez mais subir, chegar aos 5.000, nos ajude aí, vocês assinantes, tá, e obrigado pelos joinhas, nossos vídeos, vocês sempre têm dado joinhas, obrigado pelos comentários aqui nos nossos vídeos, obrigado, beijo a todos vocês, continua ativando o sino, não esquece de ativar o sino, para você sempre receber as nossas modificações, os nossos vídeos, tá, para você sempre receber, não esqueça não, tá, isso é muito importante, agora, se sinta à vontade, aqui no canal, eu aqui quero ser sempre a voz de vocês aqui no nosso canal, a nossa filosofia é nos desciar e informar, deixar vocês bem, mas bem, bem informados, tá bom? Saudações, alvinegras, a todos, que cada um tenha uma belíssima noite, e amanhã de manhã nós estamos aqui ligados com o nosso programa Café com Fogão, já tem outro canal aí que já colocou o almoço, né, eu coloquei o café, o almoço, a foto do outro lá, vão para a janta, né, então, é isso aí, como disse a Crinha, né, nada se cria, tudo se copia, né, assim dizia ele, então é isso aí, torcida, tá, saudações alvinegras, a todos, fique com Deus, continue nos ajudando, continue nos ajudando a cada vez crescer, cada vez mais, novidades estamos aí, tá, nós estamos com a Novo Logo, tá, abração para vocês, saudações alvinegras.